Olá, olá! Aqui é a professora Moniz e está começando mais uma aula de inglês para você. Sim! A aula de hoje está demais. Nós vamos aprender os números de 101 a 1000 em inglês. Então, se prepara e vamos! Para começar, nós vamos aprender a falar e a escrever os números de 101 a 999. Então, se liga na dica. Para falar e escrever os números de 101 a 999, você deve juntar o nome da centena com o nome do número que acompanha a centena. Se liga no exemplo. Número 101. Que centena é esta? É a centena de número 100. 100 em inglês é 100. Qual que é o número que está acompanhando a centena? Número 1. 1 em inglês é one. Agora junta tudo. One hundred one. Ou one hundred and one. A primeira forma é a forma falada nos Estados Unidos. E a segunda forma é a forma falada e escrita na Inglaterra. As duas formas estão totalmente corretas. Você pode escolher qual das duas te agrada mais. E depois que você tiver escolhido qual destas duas formas te agrada mais, qual das duas você prefere, é só praticar e praticar muito. Então, se liga! Para formar os números de 101 a 999, pegue o nome da centena, pegue o nome do número que acompanha a centena e junte tudo. Agora que você pegou o jeito, se liga nos outros exemplos. Cento e dois. One hundred two. Ou one hundred and two. Duzentos e três. Two hundred three. Ou two hundred and three. Duzentos e quatro. Two hundred four. Ou two hundred and four. Trezentos e cinco. Trezentos e cinco. Three hundred five. Ou three hundred and five. Trezentos e seis. Three hundred six. Ou three hundred and six. Quatrocentos e sete. Four hundred seven. Ou four hundred and seven. Quatrocentos e oito. Quatrocentos e oito. Four hundred eight. Ou four hundred and eight. Quinhentos e nove. Five hundred nine. Ou five hundred and nine. Quinhentos e dez. Five hundred ten. Ou five hundred and ten. Seiscentos e onze. Six hundred and eleven. Ou six hundred and eleven. Seiscentos e doze. Six hundred twelve. Ou six hundred and twelve. Setecentos e treze. Seven hundred thirteen. Ou seven hundred and thirteen. Setecentos e quatorze. Seven hundred fourteen. Ou 714, 815, 815, 816, 917, 917, 917, ou 917, 918, 918, ou 918, e por fim, número 1000, 1000. Espero que você tenha gostado e aprendido muito na aula de hoje. XOXO, bye bye!